Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mais que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata o ciúme O dia inteiro te odeio, te busco e te caço Mas os meus sonhos de noite é de beijos e abraços O que os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira Melhor sonhar a verdade que amar na mentira Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mais que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata o ciúme Mato esse amor ou me mata o ciúme É Márcia É a quinta vez que nós estamos aqui na Cidade Maravilhosa É uma cidade maravilhosa Mandar um beijo para toda essa galera que está acompanhando a gente Estivemos fazendo grandes shows aqui Prazer para a gente estar nesse programa maravilhoso E vai ter show agora esse fim de semana Você já cantou há oito anos juntos Isso, é Estivemos semana passada lá na Marinha da Margem Fazendo a inauguração na Marinha da Margem Mandar um beijão para a galera Para o Fernando, para o Trouxa, toda a galera da Marinha da Margem Veio a verão que esteve com a gente aqui Estão fazendo uns shows aqui exclusivamente para cerveja Itaipapa A verão veio A verão veio E veio lá na Marinha da Margem O Robson virou para mim essa semana E falou Verão está aqui Falei, irmão, a gente está no verão Não é no verão? Não, o verão está aqui E depois ele desconversou Robson, o Robson é meu marido É, o verão esteve aqui Deixa chegar em casa Virou inverno Vai, fechou o tempo para ti Vou logo avisando E esse fim de semana? Esse fim de semana vão estar hoje no Moai E a partir das 21 horas E depois das... A partir das 0 horas no Terra Brasil E amanhã, amanhã no Arena Bíblia Amanhã no Arena Bíblia E o pessoal quiser acompanhar mais A nossa agenda completa Lá na nossa fanpage Marcos e Mancini E como a Marcia citou Oito anos que a gente já canta Já canta junto Só que nós somos da mesma cidade Lá do Paraná Lá do norte do Paraná Então a gente já se conhece Desde o tempo colegial, né? Somos novinho, né? Viu, gente? Tem 18 cada um Cada perna É igual eu ontem Reconhecendo cinegrafista Eu com 18 Eu com 18 anos trabalhei na TV Manaus, que agora é a TV em Tempo Porque antes era a TV Manaus Aí encontrei com cinegrafista Aí tá até na minha rede social A cara que eu vi Uma coisa assim Eu falei, 18 anos Então, quer dizer Tem bastante tempo que a gente não se via Aí eu fiquei muito impressionada Quando eu o vi ontem, né? O músico que tá tocando ali Como é o Leandro? Tudo bom, Leandro? Se não fosse violão, Leandro Leandro é o maestro Leandro é o maestro É o baixista É o baixista É tudo, né, Leandro? Vitalista Motorista Vai tentando Motorista Também E os shows acabam agora? Esse fim de semana Vocês estão me dizendo Que estão desde a semana passada aqui? Isso, o show vai acabar dia 9 Dia 10 Vai ficar um tempão aqui ainda Semana Só que a gente não sabe de cabeça Então por isso a gente fala pro pessoal Entra lá no nosso Facebook Na nossa fanpage lá Que lá tá a agenda inteirinha Do Marcos e Mancini Facebook é Marcos e Mancini Aqui só dá pra mandar Beijo, peixinho, coração, explode Você viu no início do programa Você não vem aqui me perguntar Se você pode mandar abraço Porque você viu que o programa Todo foi essa comédia Por causa do beijo, peixinho, coração, explode Só dá pra mandar Beijo, peixinho, coração, explode Como é que é? Tá o site e a fanpage aí na tela Tá, minha gente? Cadê o peixinho? Vou mandar um Beijo, peixinho, explode Dá pro pessoal da Ferguedes Eu vou mandar pra você O Marco, o Fernando Toda galera se vê, é, tá? Eu vou mandar pra você, tá? Vou mandar pra você Porque você não conseguiu Eu vou mandar pra você Diga aí pra quem é o beijo Pra Ferguedes, pessoal da Ferguedes O Fernando, o Vilmar Toda a equipe A Priscila Toda a galera Tem algum beijo pra mandar, Marcos? Ah, tem um beijo pra mandar Pro pessoal de Manaus Que a gente vai A próxima vez que a gente vir pra cá A gente vai mudar de Malicuia É bom demais aqui É bom, né? Nossa senhora É bom demais, pessoal Eu sei disso Porque eu me mudei Eu me mudei de Malicuia Aos oito Tô aqui até hoje Valeu muito a pena É bom demais a conta, Manaus Obrigada, viu? Vocês vão continuar com a gente aqui, tá? Opa, com um prazer Olha, eles vão ficar com a gente aqui Peraí, não vai não Fica aqui Vai ficar com todo mundo junto aqui Não vai, Marcos Fica aqui comigo Não me abandona Porque eu fico aqui assim Olha só, eles vão ficar aqui com a gente Porque a gente vai agora pra Presidente Figueiredo Vocês já conheceram o Presidente Figueiredo? Inclusive Vamos lá Que dia que fomos? Terça-feira Terça-feira Nas Cachoeiras Só a gente que tem isso, tá? Desculpa Não tem Não tem lá no Paraná nem tem Muito bonito Muito bonito Lá no Paraná nem tem E a gente tem um correspondente Que é o Jackson Salvaterra Porque lá em Presidente Figueiredo Já começou a Semana da Pátria Mesmo que antecipadamente Mas as comemorações já começaram E o Jackson Salvaterra vai trazer pra gente Outras informações Pelo menos nove escolas já desfilaram É muita escola E tá todo mundo desfilando E a gente vai acompanhar agora a reportagem Lá de Presidente Figueiredo Já em comemoração a Semana da Pátria Diz aí, roda aí Roda aí Milhares de pessoas foram até a Praça Central De Presidente Figueiredo Prestigiar o desfile cívico E este ano Trouxe como tema Escola e Família Uma parceria que dá certo Já era noite Quando a escola Deise Lammel Entrou na arena Para se apresentar Com o sub-tema Preserve a Natureza Homenageou a Onça Juma A escola surpreendeu Com um minuto de silêncio Em homenagem ao felino morto Em junho Após a apresentação No CIGS Na passagem da Tocha Olímpica Aqui o que se ouvia Era apenas O uivar do animal Nós sabemos que hoje A preservação da fauna E da flora É muito importante E a morte da Juma Foi um impacto muito grande Para nós amazonenses Porque nós sabemos Que a onça É o símbolo da Amazônia O primeiro de setembro Foi marcado Pelo desfile cívico 2016 Nove escolas Desfilaram Pelas principais ruas da cidade O encerramento Foi aqui na Praça da Vitória Já passava da meia-noite Quando a última escola Se apresentou Cada uma tinha 20 minutos Para as suas apresentações De acordo com a organização Mais de 8 mil alunos Desfilaram este ano Apesar de todas as dificuldades Que a gente tem enfrentado Dentro da secretaria A gente consegue A gente consegue Fazer o desfile Nessa proporção Principalmente com esse tema Família e escola E é muito importante A união da família Dentro da escola Sem a união da família Na escola Nós não poderíamos Fazer o trabalho Que nós temos feito Olha as margaridinhas Ivan Tu viu aí Um monte de florzinha Linda Um monte Tá todo mundo combinando comigo Eu também tô de margaridinha Olha aí Esse chapéuzinho vermelho Ivan Que coisa mais doce Meu Deus Que coisa mais gostosa Dá vontade de exprimir Olha a Emília Todo mundo ali Carregando a bandeira Essas crianças lindas Que são o nosso futuro É o futuro da humanidade Aí o Deixa pra lá Vamos lá minha gente Você que tem do outro lado São 12 horas e 21 minutinhos Tem dica Dica da Marcia Lasmar Vamos lá Você que tá aí Vem comigo aqui Vem Aí você tá aí Com aquela dor Né No corpo Nas juntas Gente olha só A osteoporose É uma doença silenciosa Até dar a dor Ela vai enfraquecendo Os ossos E é a principal causa De fraturas Em pessoas acima De 40 anos Por isso É recomendável Tomar cálcio A partir dos 40 anos Mas preste atenção Você não deve tomar Qualquer cálcio não Você tem que tomar Calcitran Dá uma olhada aí Nesse depoimento Fui ao médico E ele detectou Osteoporose E me indicou Reposição de cálcio E aí Assistindo TV Vi o comercial Do calcitran Passei a tomar As dores Foram desaparecendo Hoje Eu tenho Vida normal Faço caminhada Vou à academia E não sinto Mais dor nenhuma Tá vendo só Com apenas um comprimido Ao dia De calcitran Você repõe As necessidades diárias De cálcio E vitamina D Agora Se você precisar De uma reposição De cálcio Ainda mais rápida E eficaz Eu te recomendo O novo Calcitran MDK O novo calcitran MDK Além do cálcio Vitamina D Que você já conhece Tem o magnésio E vitamina K2 Com o calcitran Você vai ficar Com o osso Duro na queda Muito show né A linha calcitran Está a vender Todas as farmácias Do Brasil Mas a preços promocionais Somente nas drogarias Angélica e Farmabem Agora Se lhe oferecerem Outro produto Não aceite Troca de farmácia Mas não troca de produto Calcitran É o canal Né Tô de olho em vocês Estão tirando andinha Vou sumir com esse buquêzinho Daí mentira Que é pra mim São pra mim Essas flores É ruim Essas flores são pra mim Pra quem são então Ricardinho Tá rindo de que Achei engraçado Foi rude Tu achou engraçado Foi Achar-se engraçado Tu quer que eu abra O teu almoço Aqui na frente De todo mundo Meu irmão Tá pesada Essa comida Que gologna É essa meu filho Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando eu quero comer bichinhos Com seus pés E os pés E os pés E os pés E os pés Ele vai de boa Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando eu quero comer bichinhos Com seus pés E os pés E os pés Tá, já tá bom já Perdeu a graça já Olha, vocês são demais Eu prefiro o Minions Mas o pintinho tá bom também Porque eu tinha o pintinho Quando eu era criança 12 horas e 23 minutos Vambora Não era a polícia, mas Ah, tá bom então Vambora lá 12 horas e 24 Eu quero ir pro intervalo Com o pintinho amarelinho Pode ser? Então vambora pro intervalo Com o pintinho amarelinho É a minha cara O pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pés Muitas clínicas Não é o segundo Não era o mesmo E a minha cara Não era o mesmo É o mesmo Quanto certo Isso é o mesmo Eu quero mais